Salve moçada do Cifra Club, meu nome é Tacho Deslinho e hoje vocês vão aprender a versão simplificado da música Black Balloon do Google Dolls. Bom pessoal, essa é uma música afinada de forma bem diferente, com afinação bem alternativa, porém nós vamos tocar aqui com a afinação padrão mesmo nessa versão simplificada. Olha só como vai ficar. A BABY'S BLACK BALLOON Amoção BABY'S There was your home Coming down the world turned blue And angels fall without you there And I go on as you get older Oh, are you someone's praying? You know the lies they always told you And the love you never knew Was the things they never showed you The swan and the light from the sun Inside your room, yeah Coming down the world turned over And angels fall without you there And I go on as you get older Oh, are you someone's praying? And there's no time back for losing When you stand and fall Coming down the world turned over And angels fall without you During the introduction here, we will play A dedilhado here, look at the guitar That makes some harmonics artificial In the original version that we are listening So I decided to insert these harmonics Just adapt to the violin We will play with a very simple chord Look at the B4, 7 and 9 Just to make a piece of a piece And also, during the introduction, we will have the base The main chord, the main chord We will play with the introduction and the first part We will have these chords here Look at the D5, 9 G6, 9 G6, 9 Bm7, 11 Lá, 4 O legal aqui, olha É que essas bases aqui, elas não vão mudar não Olha só Nós vamos mudar apenas neste acorde aqui No restante, nós vamos tentar trabalhar a mesma forminha Vamos mudar apenas os baixos Bom, nós vamos ter também um outro acorde Que você pode utilizar no momento em que você achar legal Que é o D9, 11 Substituto para o D5, 9 Caso você ache legal inserir também A introdução e a primeira parte Vai ficar assim, olha só O D9, 11 I'm almost fell into the hurry And you're not taking about tomorrow Cause you were the same as me But on your knees Bom pessoal, aqui na introdução nós vamos tocar um dedilhado simulando os harmônicos que a guitarra faz Vai ficar assim, olha só Novamente Novamente Você pode organizar os dedos não movimentando eles Deixando aqui, olha, no bordão polegar, indicador na corda sol, médio aqui na corda si e mindinho, na verdade, aqui na corda misinha Olha só Aí nós vamos partir pro riff Bom pessoal, aqui na introdução e na primeira parte nós vamos ter aqui um dos ritmos principais da música Esse ritmo aqui Esse ritmo aqui Tocando uma vez pra baixo Aí nós vamos tocar duas pra cima e mais uma pra baixo Depois vamos repetir essas duas vezes pra cima e mais uma pra baixo Depois alternar E depois alternar Por duas vezes Tocando dessa forma Então quando nós estivermos aqui, olha, no si menor com sétima e décima primeira Vamos tocar assim, olha Bom pessoal, agora nós vamos pro refrão da música Vamos tocar aqui, olha, com algumas variações no ritmo que eu vou passar Mas também podemos tocar o ritmo normalmente Vou estar explicando tudo após eu tocar Olha só como vai ficar You know, the lies they always told you And the love you never knew Was the things they never showed you The swan and the light from the sun inside your room Now nós vamos tocar o mesmo ritmo que eu ensinei Só que nós vamos dividir o ritmo por acordes Fica assim, olha Novamente Bom pessoal, vou passar aqui uma variação pra vocês Caso vocês queiram tocar um pouquinho mais com a pegada mais parecida mesmo Sem simplificar no ritmo Olha só Dessa forma Novamente Fica um pouco mais parecido mesmo com a pegada original Depois do refrão nós vamos repetir a música E aí depois disso nós vamos ter apenas variação na letra E em seguida nós vamos aqui pra segunda parte Onde nós vamos ter esses acordes aqui Olha só O Fá sustenido menor com sétima, décima primeira e décima terceira menor É um acorde aqui um pouco mais sujo, né? Pelo que parece, por causa das notas graves Mas isso vai ficar bem bonito aqui nessa versão Vamos ter o Sol com Sexta É só colocar o dedo 2 ou mesmo o dedo 3 Aqui, visando abafando assim a corda lá, né? Vamos ter também O D com nona com baixo em Fá sustenido Mi menor E o Lá maior podemos fazer ele com os dedos 1, 2 e 3 Ou 2, 3 e 4 Olha só como vai ficar a segunda parte E o Lá maior podemos fazer ele com os dedos 1, 2 e 3 Bom pessoal, agora eu vou tocar aqui a segunda parte Pra vocês verem como vai ficar com os ritmos Tocando dessa forma Aqui, ó Mudando rapidamente o acorde Olha só como vai ficar aqui a segunda parte Até aqui, normal Aqui nós vamos tocar assim, ó No acorde de Sol com Sexta Novamente Novamente Depois vamos continuar tocando normalmente, olha só E aí tocar os ritmos normalmente como eu tinha ensinado antes Bom pessoal, estamos chegando no final da música Agora nós vamos tocar o refrão por algumas vezes Com a variaçãozinha apenas na letra E depois disso finalizar a música Tocando a parte final aqui, olha só E nós vamos tocar o mesmo dedilhado que nós tocamos na introdução Não vamos mudar nada Olha só como vai ficar Música Música I'll become When you became to me Hum, moçadinha, é isso aí Agora é só voltar o vídeo e treinar a música comigo Qualquer dúvida que vocês tiverem é só deixar um comentário aqui embaixo E pra aprender novas músicas é só ficar ligado aqui no Cifra Club Até mais